olá o que ocorreu de balas amiga sonho do meu pai era ser rei do gado não conseguiu sabe coraná coitada hoje já tem um ali um jacaré ali eu já sabe já estão vindo perto é aquela música papo de jacaré como é que é papo de jacaré olha ele vindo meu deus olha ele vindo me receber a gente eu sabia que o jacaré pantaneiro ele era diferenciado antônia olha atrás de você e ó você mesmo abel pelo amor de deus oi gente tudo bem gostaria de apresentar pra vocês a minha amiga antônia e o seu marido tonhão mentira que tem carne que o bicho não pode ficar de lado do jacaré não pode ficar aqui ó porque ele é bom assim porque ele dá um ataque assim só cuidar da ponta do tempo ele gosta da ponta rafael rafael que você quer antônia gente antônio se funcionou pelo rafael tá rolando um caso de amor aqui não fica de lado dele não fica sempre de frente ou vem aqui você vai pegar isso aqui ó pode que devagarzinho filma e gol pra mim coloca na rua sim ela vai abrir a boca só é qualquer que é essa essa é o fufu fufu antônia aqui aqui pra frente aqui na frente dela e na frente dela pode devagarzinho colocar a boca dela aí ó vai jogar não é esse barulho chamar jacaré sim não é o anto é o 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 ova Um do lacinho, vamos ir? Aí, ó. Olha, achou. Achou. Levou uma carnada. Vem pra cá. Vai com calma, Tonhão. Depois do almoço, né? Parece que você tá com a barriga cheia. Ainda bem, né? Nossa, gente. Olha o tamanho da boca desse bicho. Tonhão, Tonhão. Não vai na água. Tá esperando o lanche dele. Gente, eu tô em choque. Como o couro dele é duro, hein? É. Olha isso, gente. Fer, cuidado da Antônia que é atrás de você. Ó, Fer, 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 Fer. Para! Cara, quase que pegou teu pé, ó. É, o jacaré põe vibração, né? Você sente a vibração no chão, ele vem, né? Por que eu vibrei errado, gente? Ó, Fer, 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 Fer. Ó, Fer, 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 Fer. Quem ia me salvar? Você é rápida, você tem cedinha. Meu filho. Jesus. A minha mãe me mandou um WhatsApp ontem falando assim, cuidado com a onça. Mal sabe ela que o poder aqui é o jacaré. Como que você imagina que ele tá parado na água assim, né? Só que ele fica assim, ó. Ele fica só com a cabeça em pé assim, gente. Palhaço. Deixa eu falar, gente. Vai rolar agora uma pessoa dentro da boca de um jacaré, sabe? Lookinho nude para um safári pantaneiro, ó. Calça confortável. Bota estilo galocha, porque aqui tem muito brejo, né? A gente pisa no barro. Um detalhe faz bem num traseiro que quase foi comido por um jacaré. Vem, Guaraná. Vem, Guaraná. Solta a voz, Guaraná. Gente, olha, Guaraná e Munhoz. Guaraná e frango, a nova dupla. Guaraná e frango. Frango e Guaraná. Pantanal é bom demais, então vocês aí, ó, continuem curtindo o Hey Row, porque vai ter muito mais conteúdo. O safári termina aqui, mas aí vem o Fute Safari. Não percam. Ei, vai! E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Nossa, só ficar tomando tereré, minha voz fica assim Fica É? Tem que gritar um pouco com o boi também, que o pantaneiro grita com o boi, raia com o boi Como que é o grito do boiadeiro raiando o boi? Boi! Ei, oiá, oi! Desce, sobe e desce, boi! Ca, oi, 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 ee, rá! Sobe e desce, boi da marca L.S. Sobe e não me aborrece, boi! Oi, 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 iã! É quase um afono Aí ele vai calmar um pouco Agora se o boi vai, se você vai conduzir uma boiada bagual mesmo Gente que fala aquela expressão Se não aguenta, bebe leite Olha aí, ó Olha aí, ó Com cachaça, fica bom Com cachaça, fica bom